Oi, meus amores! Tudo bom, Eja? Módulo 4, seus lindos! Eu aqui de novo, a professora Dini, professora de arte de vocês, junto aqui com a Karen, que está fazendo a tradução para a linguagem brasileira de sinais da nossa aula de arte, ok? E hoje a nossa aula está voltando ao passado, é, sim! Voltando àquele tempo que a gente brincava. Pois é, meus amores! A gente brincava usando onomatopeias, a gente brincava ao som de parlendas e a gente desafiava um ou outro com o quê? Travar línguas! Só que não tinha esses nomes, né? Eram só brincadeiras, era só tempo de ser feliz. Vamos relembrar? Bom, a gente vai iniciando aqui falando sobre onomatopeia, né? Que é uma figura de linguagem na qual se reproduz um som por meio de algum fonemazinho, né? A forma adjetiva chama-se, né? Sons onomatopaicos, ruídos onomatopaicos, gritos, sons de animais, inclusive até sons humanos, né? Que a gente faz o som, por exemplo, do espirro batim! Olha só! Então, os sons da natureza, barulho de máquina, o timbre da voz humana, fazem parte desse universo, né? Das onomatopeias. Por exemplo, para os índios tupis, vocês sabiam que o tac, 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 significa dar estalo, bater, e tec é o som de algo quebrando. E isso também tem a ver com a cultura, né? Com a vivência de cada povo. Geralmente, as onomatopeias são usadas em histórias em quadrinhos também, bang, pow! Então, muitas dessas onomatopeias são derivadas de verbos também da língua inglesa, né? A gente vai, vou dar um punch em você, punch! Punch é um soco, é um tebê, que é o que a gente chama, né? Tebê, que faz essa zoada aqui. Então, somos onomatopaicos. Só que, nos quadrinhos, o que ficou mais, como a gente pode dizer, mais difundido foram os fonemas, né? Dentro da língua inglesa, por causa dos HQs, dos quadrinhos. Vamos dar uma olhadinha, assim, em algumas onomatopeias? Esse barulho, e olha esse barulho de explosão. Bum! Só um pouco agora, olha aí, gente. É assim que nós escrevemos. Bum! E quando ganhamos um beijo... Smack! Que é o beijo, né? Olha só que legal! Bom, aí agora a gente vai falar de parlendas. E o que quer dizer parlendas? Parlar, falar, né? Vem do latim. As parlendas, elas são combinações de palavras com temática infantil, que fazem parte da cultura brasileira. As parlendas costumam ser rimadas e têm um ritmo e uma métrica que se combinam quando citadas, né? As rimas costumam ser fáceis e ajudam as crianças no desenvolvimento da memorização. São músicas fáceis de memorizar. Vamos ver algumas? Olha só essa! Que delícia essa brincadeira, gente! Adivinha? Todo mundo conhece! O homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, ponha a mão no chão. Senhoras e senhores, cuide o cachorro. Senhoras e senhores, broma rodadinho e vai pro olho da rua. O homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, ponha a mão no chão. Senhoras e senhores, cuide o cachorro. Senhoras e senhores, dá uma rodadinha e vai pro olho da rua. Que delícia! Quem nunca, quem nunca brincou, né? Quem nunca brincou, gente? Com essa, de corda, com alguma parlendazinha, né? Ou seja, naquela parlenda, você dá o comando da brincadeira. Um homem bateu em minha porta e eu abri, você pulando. Senhoras e senhores, ponha a mão no chão. Então, é um movimento que você vai fazer. Então, a parlenda, ela tá muito ligada também à brincadeira, ao ato de brincar, né? Muitas vezes, a musiquinha, ela vai dar o comando da brincadeira. Agora, tem outra brincadeira que a gente adora. Mas que, ó, fonoaudiólogo adora e professor adora também. Pra ajudar, tanto criança, como jovens e adultos, na oralidade, a ler melhor. Que é o trava-língua. Uma das modalidades de par... Que ele é uma modalidade de parlenda, tá? Ele também é uma parlendinha. Só que ele é um jogo verbal, em que se deve falar rapidamente uma concentração de palavras que tem uma sonoridade similar, com sílabazinhas difíceis, né? TR, LH, todos esses. Bora ver uns exemplos? Respondeu o doce. Que o doce mais doce era o doce de batata doce. No morro chato, tem uma moça chata com um tacho chato na cabeça. Moça chata, esse tacho chato é seu? Se a liga me ligasse, eu ligava a liga. Mas como a liga não me liga, eu não ligo a liga. Ai, adoro esse. É porque a aranha arranha a jarra. A jarra arranha a aranha. Nem a aranha arranha a jarra. Nem a jarra arranha a aranha. Olha só, minha gente, eu sempre amei todas essas. Bom, agora, inclusive, é muito bom, tá? Para a gente fazer exercício, para a gente poder falar melhor as palavras. As histórias cantadas. São músicas que cantam, contam, cantando uma história. E isso pode ser feito de diversas formas. Através das histórias cantadas, é possível organizar com as crianças uma apresentação de teatro. Ou se divertir brincando de ser alguns personagens. Vamos ver? Vamos passar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Vamos passar no bosque, enquanto o seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo? Não! Não! Tô pegando o pente! Olha só a brincadeira do lobo, né? Bom, quem nunca contou histórias que também levam as crianças a fazerem alguma ação? Mas eu tenho uma atividadezinha legal para vocês. Pesquisem, parlendas da nossa cultura pernambucana, escreva no seu caderno, organize com seu professor ou professora a gravação de um vídeo, com a turma brincando e manda para a gente aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado. A nossa aula é curtinha, mas é feita com muito amor para vocês. Até a próxima, hein? Vamos continuar com esse assunto. Beijão!